Salve galera, sejam todos bem-vindos. Galera, sexta-feira, 5 horas da manhã, tá? E eu tô aqui fazendo meu café, tá? Tô ali fazer meu cafezinho. E eu tive que tomar uma importante decisão, eu vou mostrar pra vocês, olha só. Galera, agora eu tô aqui no estúdio, onde eu faço as gravações, e olha só, o que que eu vou fazer? Finalmente, aposentar meu mousezinho. Eu usava um Deathhader Razer Essential aqui, tá? O mouse é excelente, pra falar a verdade, só que ele estragou muito rápido, ele estragou o botãozinho aqui na barra de rolagem, né? Que é o que eu vivo reclamando aí nas gravatinas. Então, olha só o que que eu escolhi aqui. Galera, então, olha só, né? Aqui eu tenho o PWG, ele é 12 mil DPI, tá vendo? 10 milhões de cliques, 7 botões smart, tá? Esse mouse é bem bonito, bem bonito mesmo, pelo menos eu achei ele muito bonito. De acordo com a descrição aqui, ele é super ergonômico também, bem interessante. Os DPI's dele são ajustáveis com apenas um clique, né? Você tem um botão ali de ajuste de clique, então, bem legal. E eu tenho também o Invader aqui, tá? Esse aqui é Red Dragon, ele só é 10 mil DPI, se eu não me engano, ele é 10 mil DPI, tá vendo? Ele também tem 7 botões ali de função e ele é RGB. E eu estou pensando seriamente em ficar com esse Red Dragon Invader aqui, tá, galera? E eu estou pensando em ficar com esse Red Dragon Invader aqui, tá, galera? Galera, olha que maravilha que ficou esse mouse, hein? Meu Deus do céu, olha o RGB. Combinou bastante ali com o teclado que eu tenho. Ficou bem legal aqui no nosso setup, né? Galera, e como aqui no canal, no final das contas, é você quem ganha, olha só o que eu fiz aqui. Os dois mouses que eu mostrei para vocês, eu coloquei de promoção lá no site, tá? Os dois mouses, tanto o Invader quanto o Orion P1, foram os dois que eu mostrei para vocês. Eu estou usando esse Invader aqui, tá? Não tenho muitas unidades, então fica ligado. E além de eu ter dado essa promoção aqui, galera, cuponsaço de desconto para todo mundo que acompanha aqui o canal. Mouse Waka, é só usar esse cupom aqui que você vai ganhar mais 10% de desconto em qualquer mouse, tá? Não precisa ser só nesses dois que eu mostrei para vocês, mas em qualquer mouse você vai conseguir 10% pelo menos de desconto, tá bom, galera? Vou encerrar por aqui. Obrigado para todo mundo que assistiu. Tamo junto, galera. Abraço Waka e até mais. Tchau, tchau.